Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer corbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um beijo para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não me enchas de amargura Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer corbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um beijo para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Aida para sempre dentro de ti aten de ti